O que você está esperando naquele chute, né, Fernando? Fui chute. O chute dando o gol dele. Por quê? Porque teve aquele rebote ou faltou cobertura? Não, não tem, não tem justificativa. Foi mérito dos caras também, eu saí pra dividir uma bola e a bola acabou sobrando ali pros caras. Mas não entendo esse questionamento, porque eu dividi a bola, a bola sobrou pro cara, o cara fez o gol. Você está assistindo um vídeo do canal Sou Vitória. Pronto, a explicação é essa. Deixa eu ver aqui o Neio. O resultado, a pressão, prevalece o Vitória fora de campo, aliás fora de casa. Sim, a gente colocou o objetivo de vencer a partida e conseguimos. Agora, independente da situação do jogo, foi difícil. Alguns momentos tivemos o controle do jogo, depois oscilamos um pouquinho. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu sair com a vitória. E agora é descansar, pra que a gente possa fazer uma boa semifinal. O tempo é curto. Domingo já tem uma outra pedreira. É uma pedreira que é outro campeonato que o ABC, né Ricardo? Agora começou as decisões, né? E a nossa equipe tem que descansar bem. Trabalhar bem, pra que a gente possa fazer os bons resultados aí. Temos o ABC, depois a gente tem o Bragantino e depois a semifinal. Então, a nossa equipe vai procurar trabalhar bem pra gente sair vitorioso nessas partidas. Tá bom. Tá indo aí, Nilton. Ô, Nilton, vem cá, Nilton, rapidamente. Correu a Tango de Ponte, mais uma vez, tendo uma regularidade. Como é que você classifica a sua participação? Jogando 90 minutos. Tá bem, eu acho que poderia ter dado mais, né? Poderia ter dado mais trabalho pros caras. Eles tiveram esse gol, onde eles cresceram na partida. Mas a gente soube se manter, soube ter paciência pra poder manter o placar. Três substituições. Tem hora que você olhar pra cá. Você achava que ia sair? Sim, com certeza, porque ainda tô um pouco sem ritmo de jogo. Tá bom. Foi isso que eu comentei com esse aqui. Tá um pouco sem ritmo. Jogadores aqui, filha de papo. Jogadores aqui, filha de papo. Jogadores aqui, filha de papo. Jogadores aqui, filha de papo.